Bom Zé Luiz, primeiro tempo 0x0, dificuldade você encontrou no primeiro tempo e como é que vem para o segundo tempo? E como é que você avalia esse jogo e essa grande final aqui no Anil? Olha, a grande final no Anil, mais uma vez, o departamento está de parabéns, muito bem organizado, o trio de arbitragem é excelente E assim, falando do jogo, o jogo está difícil, o jogo está trocado, mas está lá e cá, são duas grandes equipes, tem que ser respeitado isso Mas se Deus quiser, agora no segundo tempo, nós já corrigimos falhas que nós vimos, se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos levantar esse caneto, obrigado Esse segundo tempo com certeza vai pegar um sol grande, como é que está rapaziada, tem um caralho de sol Todos muito bem hidratados, se hidrataram agora há pouco aqui, e assim, agora é sangue na veia sempre, os olhos com sangue também E acima de tudo com Deus, e vamos ser determinados e vencer o jogo Tá bom, valeu, obrigado Zé Luiz, boa sorte